Eu vou contar pra francês a história do meu passado e o que eu já tenho sofrido por um dia ter pecado. Por causa de uma mulher eu já fui um beladrão, cheguei a esquecer de Deus e também da religião. Amei um dia uma moça e por ela eu fiz loutura. Ela comprou desse amor, foi muito uma criatura, pois um dia ela pediu, pediu uma esposa e maldosa, que eu então arranjasse pra ela um ramo de roda. E eu então procurei, andei por todo lugar, não era tempo de roda, ninguém pôde a encontrar. E quando outra noite esfria, choquei o frai, eu vim poraz. E quem está numa igreja, só pra poder me abrigar. E quando entrei na igreja, então eu vi nessa hora, um lindo ramo de roda, mata de Nossa Senhora. E vendo as cores da vida, quem eu se viu mais velha louca. Roubei o ramo da pança, só pra levar prata a boca. E logo sai da igreja, porém, porém tem chuva e trovão, porém todo o que acontece. E quando o tronco caiu, tem chuva e trovão, porém tem chuva e trovão, porém tem chuva e trovão. E quando o tronco caiu, tem chuva e trovão, porém tem chuva e trovão. E quando o tronco caiu, tem chuva e trovão, porém tem chuva e trovão, porém tem chuva e trovão. E nessa toda história de um pecado castigado. Amém